Ah, não, tem uma coisa importantíssima Que a gente precisa perguntar aqui Antes de finalizar Que é o pedido de sugestão, gente A gente precisa de uma sugestão Livro, filme, comida, enfim O que vocês trouxeram pra gente? Manu, quer começar? A Sandra, vai lá É que eu fiz um dever de casa Manu e Sandra Não pode dizer Visita Colômbia, visita o Piauí Mas olha, professor Eu vou estar lá agora Em janeiro, quem quiser chegar lá As portas estão abertas Sério mesmo É que hoje Pensando nas dicas para Eu vou falar para o episódio De hoje Com a cabeça nos podcasts Para a próxima de hoje Ela vai ficar brava comigo Mas eu pedi a ajuda da minha filha Para pensar Nas dicas Eu pensei assim De livros Que Vocês conhecem mais autores brasileiros Do que eu Que a gente vai passar Por um período de férias Então eu não queria indicar Nada didático Eu fiz aqui Já preparei meus slides Então eu Pesquisei Escritores colombianos Que foram traduzidos Ao português Porque não faria sentido Indicar algo Que só está no espanhol Porque E esses três livros Estão no estante virtual Na Amazon Que são Um livro de Santiago Gamboa Outro de Laura Restrepo E outro de Héctor Avato Fácil Lins Não dá para ler muito bem aqui A ausência que seremos Muito 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 bem Muito indicados Eles E não são caros Eu vi os preços E não são caros Ficaria muito feliz Se vocês consigam Ver Ler nas férias Este é um filme colombiano Que eu adoro Eu não sei se vão ter coragem De assistir Porque o filme É muito triste Sobre essa violência Rural na Colômbia Sabe Guerrilha Isso foi antes Do acordo de paz Mas entre guerrilha E milicianos E é visto Desde uma perspectiva Das crianças Mas é um filme Triste Mas é muito lindo E ele está disponível Nesse link aí Eu vou passar o arquivo Agora pelo chat Para que vocês peguem Os links E falando Eu vou falar aqui Da comida que faz sucesso Aqui em casa Com a Gabi Que são as arepitas colombianas E de uma pesquisada rápida Nesse link Tem a receita Com um ingrediente brasileiro Que dá para fazer em casa Super, super fácil Eu acho que nessa receita Eles não colocam sal Porque às vezes Você faz em medellín Sem sal Mas eu sei que eu gosto O paladar do brasileiro Mas chegada no sal Então vocês podem botar Um pouquinho de sal E eu ficaria muito feliz Se alguém faz em casa Tira a foto Eu prometo Traçar de volta Um café Para essa pessoa Um café da Colômbia Para quem fizer Olha a Sandra Está prometendo aí É Eu acho que a gente pode Colocar essas indicações aqui Passar para o professor Parar E colocar Aqui no chat Aqui do Fórum Prosa Junto com Uma gravação Que vai ficar no YouTube Isso Vou colocar aqui no chat Beleza Ok Alguém mais? Eu não fiz esse DZ de casa Eu queria Parabenizar Amanda Pela Pela sugestão Sabe Amanda A gente pode Separar em todos Esses vídeos A indicação Fazer um Ah, seria bom Uma Uma outra Playlist Da gente Dentro da prosa Que são As dicas Dos entrevistados Da prosa Dicas Etírico Gastronômicas Lírico Recreativas E políticas Boa Faltam As indicações Da Manu Isso Eu não fiz esse DZ de casa Como a Sandra Bonitinho Assim na apresentação Vou só Falar aqui Quando vocês Perguntaram Um livro Que me veio É um livro Que eu li faz Muito tempo Mas assim Eu sempre lembro Desse livro Então eu quis trazer Que é um Do Machado de Assis O Alienista Não sei se vocês Já leram Que eu achei Muito interessante Então assim Eu pensei Foi o primeiro Que me veio a mente Por isso que eu tô Falando aqui E sempre me vem Assim né E o filme É um outro Também que eu gosto Ele não é um filme Novo também É a onda Não é aquele Do tsunami É um que fala Da época Do nazismo Professor universitário Não sei se vocês Já assistiram E às vezes Eu vejo aquele filme E eu ainda vejo Que pode ser atual Nos dias de hoje Não vou falar muito Não quero dar Muito spoiler Mas fica aí A dica De comida Tem várias Né gente Aí eu vou Dar a minha parte Gastronômica Aqui do Piauí Que uma coisa Que eu adoro Que é o sarapatel Eu tinha até comentado Com a mamãe Um momento assim Ah mas ninguém vai saber O que é Eu não sei se é bom Falar ou não Porque eu lembro Porque eu lembro Da Renatinha Do grupo Quando foi morar Na Paraíba Diz que adorou Sarapatel Mas quando descobriu Que era Ficou meio assim Então não vou dar Muito spoiler Deixar vocês Descobrirem E aí vem a Maria Isabel A carne de sol É o picadinho de bode Pará Lá na Paraíba Que chamam Claro Sarapatel Valei-me Meu padrinho E a paçoca Mas a paçoca Daqui Não é a de São Paulo Que é com amendoim É a paçoca Batida no pilão Com a farinha Carne de sol E a cebola Então tem que ser A batida no pilão Que eu acho Que é sensacional Quando vierem Para o Piauí Para não ter Como não fazer O convite Eu vou fazer Venham conhecer Meu Piauí também Que tem muitas riquezas Assim naturais Belíssimas Então é praia Tem a Serra da Capivara Que de acordo Tem umas pesquisas Que dizem Que a humanidade Surgiu no Piauí Então venham conhecer aí Dizem que a história Do homem pré-histórico Foi lá Vale a pena Eu não conheço Por sinal Eu estou precisando Ir também Então acho que vale a pena Vale dos dinossauros É na Paraíba Vocês sabem Tem lá As marcas Aí Nas pegadas Enfim Mas eu acho Que eu iria Por aí Também Muito bem Maravilhosas As dicas A prosa Foi excelente Ainda bem Que ela não mostrou As fotos Porque senão Ia ser Tortura demais Eu só acho Que a Manu Esqueceu De falar Do Delta Do Parnaíba Esqueci Sabe o que Sandra A Cajuína Que eu trouxe Pra cá Já ia esquecendo A Cajuína Cristalina De Terezina Que é a música Que Taitano Fez Quando o Top 4 Neto morreu Que é Típico daqui Eu já ia esquecendo Que é aqui Até brinquei Já podia até ser Mas não é Está aí